Eu quero agradecer essa oportunidade de trocar ideias, de apresentar alguns conceitos e discutir também tendências com relação a esse tema bem-estar animal. Vou pôr minha apresentação na tela aí para vocês poderem acompanhar através desse PowerPoint, facilita um pouco as coisas. Muito bem, então vamos lá. O tema eu modifiquei um pouquinho do que foi apresentado aí na proposta do Conselho para dar um caráter mais prático, então eu vou tentar focar, ampaçã, porque não daria para discutir detalhes, todos os detalhes aí que são importantes dentro de cada cadeia produtiva da pecuária, mas vou tentar trazer a discussão com enfoque em todas as cadeias dessas novas demandas em relação ao bem-estar animal. Aqui eu queria só fazer um alerta. Ainda existem pessoas que acreditam que esse tema está em evidência porque é moda, porque vai passar. Eu quero dizer que eu ouço isso há mais de 30 anos, então é uma moda que veio para ficar, como algumas que eu sei que não vão desaparecer nunca. Já também ouvi de representantes oficiais de que precisa dar um tempo para amadurecer as ideias. Bom, eu acho que esse fruto já está caindo também de maduro. O conhecimento sobre esse novo ramo da ciência, a ciência do bem-estar animal, é muito amplo, muitas revistas científicas, muitos grupos de pesquisa, o mundo inteiro envolvido. E, obviamente, a sociedade demandando. E a sociedade é que é o nosso principal driver, o nosso principal motivador do negócio e o pecuário. Então, o slogan do Dia do Zotecnista, alimentando o mundo de hoje e amanhã, faz muito sentido. A gente vai vender o alimento que as pessoas querem comer. Eu acho que isso é importante porque, nesse contexto, a questão do bem-estar animal tem sido considerada como algo muito relevante. em qualquer lugar do mundo. Não só em países mais envolvidos, como na Europa, por exemplo. Bom, eu desafio sempre os meus alunos e, enfim, as pessoas que assistem minhas palestras para fazer uma reflexão sobre essa questão. É uma reflexão pessoal, né? Bem-estar animal e eu com isso. Tá. Qual que é a minha responsabilidade? Quais as consequências que podem acontecer se eu ignorar esse tema ou ignorar a condição em que eu mantenho os animais que estão sob minhas responsabilidades? Então, aí embaixo tem uma série de argumentos para alertar que é importante se preocupar com isso, sim. E cada um de nós, todos somos responsáveis. Aliás, esse foi um slogan que foi lançado pela Comissão Europeia há muitos anos atrás, tentando convencer que não é o administrador, o gerente, o dono, todo mundo é responsável. As pessoas que cuidam dos animais diretamente ou mesmo aquelas que estão consumindo os produtos desses animais que também têm o direito e podem fazer escolha de consumir um determinado produto e não consumir outro por uma opção que esteja relacionada a alguma questão do bem-estar animal. Um exemplo concreto disso é a crescente adoção da criação de galinhas poedeiras fora de gaiola, que está acontecendo no mundo inteiro. Em alguns países já é uma realidade, 100% das aves estão nessa condição. E aqui no Brasil anda a passos largos, né? Então, é uma demanda. É uma demanda do consumidor e o setor produtivo tem que entender as razões disso e buscar estratégias para fazer uma produção que atenda a essa expectativa sem causar problemas econômicos para quem está produzindo. Então, está aí, redução de perda econômica. Eu vou me preocupar para reduzir perda econômica. E aqui eu estou me referindo à mortalidade de bezerros, animais que ficam doentes, desvalorização de produtos, né? Conquista de novos mercados, alguns mercados muito exigentes, especificamente sobre esse tema. A Europa é a locomotiva disso, ela puxa esse vagão, mas outros países seguem. Aqui na América Latina mesmo, o Chile tem sérias exigências com relação ao bem-estar animal dos produtos que eles importam. Tem uma pressão da sociedade e também, não só na questão de consumo, mas dentro do nosso parlamento, nosso Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, para a produção de leis de proteção animal. Um ponto importante, fundamental, que eu acho que faz a maior diferença é esse ponto de reconhecimento dos animais como seres sem-cientes e adotar essa política ou estratégia de tratar bem. Eu tenho que tratar bem. Na verdade, a consequência, o benefício econômico vem por conta do bom tratamento. Vou falar também, e é um novo conceito que está aí ganhando espaço, que é esse conceito de um bem-estar, o ano welfare, que remete a uma reflexão de que animais bem cuidados, em boas condições de bem-estar, também contribuem para melhorar o bem-estar humano, inclusive a conservação do ambiente. Então, esse é um ponto fundamental, porque ele está diretamente ligado ao ponto abaixo, que caracteriza o bem-estar como um elemento-chave da sustentabilidade. Eu espero, até o final dessa palestra, tentar convencer vocês de que isso faz sentido, de que esse pensamento é verdadeiro e deve orientar as nossas ações agora e no futuro em relação à produção animal. Essa questão tem reconhecimento mundial. A Organização Mundial de Saúde Animal, o IE, desde o ano 2000, tem um departamento e uma série de iniciativas relacionadas especificamente à questão do bem-estar animal. Me reconhece como está caracterizado aí, que é o estado de um animal em relação à condição que ele vive. E aqui eu vou pedir licença para ler, porque eu acho que esse é um ponto superimportante. Um animal está em bom estado de bem-estar quando indicado por evidências científicas. Isso é fundamental. Se estiver saudável, confortável, bem-nutrido, seguro, se for capaz de expressar seu comportamento inato e se não estiver sofrendo com estados desagradáveis, tais como dor, medo e angústia. Aqui, nessa frase final, um reconhecimento explícito dos animais como seres sencientes, que têm capacidade de sentir como nós. Agora, se isso não for suficiente, é bom analisar as críticas que as cadeias produtivas da pecuária, a produção animal como um todo, têm enfrentado. Essas críticas têm origem em movimentos organizados de proteção animal e de conservação do meio ambiente. Então, essas críticas estão, geralmente, focadas no uso da terra e de outros recursos naturais. Degradação ambiental, intensificação da produção, seleção genética para alta produção, dieta com alto conteúdo de concentrado, uso abusivo de antibiótico, procedimentos dolorosos, que nós praticamos como rotina, marca-fogo, castração, corte de bico, corte de calda, etc., geralmente sem anestesia, sem analgesia, transporte e abate. Não adianta querer negar ou querer ignorar essas críticas, porque muitas delas realmente fazem sentido, são verdadeiras. Então, eu convido a todos aí para fazer uma profunda reflexão sobre isso e, juntos, buscarmos soluções para os problemas que foram levantados. Não adianta eu querer negar, dizer que não existe, quando existe, e eu vou provar isso daqui a pouco, ou fingir que não existe, porque isso só vai piorar a situação. Na verdade, isso vai ter um impacto negativo nas cadeias produtivas, ou nas ações que optarem por esse caminho da negação. Isso se materializa no nosso dia a dia. Eu não sei se vocês percebem ou não, mas desde o filme A Fuga das Galinhas, tem uma mensagem subliminar lá, que as galinhas que iam virar uma torta estavam sendo criadas num campo de concentração. Isso está sendo incutido na cabeça das crianças e na nossa cabeça também. Aqui tem outras campanhas. Esse blog do Sakamoto fez uma reportagem com esse título aí, Choques, Socos e Pauladas, a vida do gado que vira bife, algo extremamente bem produzido, inteligente, com uma mensagem negativa, mostrando problemas que nós mesmos criamos. Campanhas como essa aí na Avenida Paulista, em São Paulo, que foi matéria do Extra, quando o Fórum Nacional de Proteção Animal fez essa campanha contra a manutenção de porcas em gaiolas e também galinhas em gaiolas. E, mais recentemente, o filme da Óquia, que, como está escrito aí, é um ataque ou uma declaração contra os maus-tratos animais. E aqui, nesse caso, traz dois componentes, o componente da criação, propriamente dito, e também da genética. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, que a gente goste ou não. E essas repercussões, elas não ficam restritas a um ambiente nacional ou regional. Não, ela tem impacto internacional. Isso aqui é um dos cadernos do jornal The Guardian, lá do Reino Unido, falando que um quarto da carne vendida lá no Reino Unido é importada de países que têm... São fracos em bem-estar animal. E lá, essa matéria saiu em 2010, fevereiro de 2010. Tinha um trecho específico do Brasil dizendo que a carne bovina é importada do Brasil, 3% dessa carne é importada do Brasil, onde práticas que incluem marcação a fogo, castração e descórnio dos bovinos podem ser realizadas sem anestesia. Na época, isso eu chamo atenção, porque na época eu fui... Me ligaram, uma colega do Ministério da Agricultura me ligou pedindo se eu podia contribuir com uma resposta... Eles pediram direito de resposta ao jornal, então escreveu essa resposta. Eu li a matéria e voltei à ligação e perguntei o que vocês querem responder, porque é verdade. O que está aí é verdade. Talvez dê para falar que a discorna é rara, ocorre principalmente no gado leiteiro e talvez em raças, algumas raças europeias que são criadas mais no sul do país, mas proporcionalmente, considerando o rebanho como um todo, é pouco. Fora isso, não tem como falar. A gente continua seguindo esses mesmos procedimentos sem anestesia, sem anargesia, sem nada e, às vezes, sem mesmo um cuidado veterinário que seria essencial para garantir a saúde dos animais. E a repercussão de tudo isso se materializa em portais, em jornais, em campanhas na rua. Esse aqui é o portal veganismo do Brasil. Uma questão por que devemos parar de usar o couro e outras peles dos animais. Eles estão usando imagens de situações que fazem parte da nossa rotina de trabalho para nos criticar. e a gente não tem feito nada, nenhuma reflexão sobre isso. E tem poucas iniciativas, eu vou apresentar uma no final, que buscam mudar isso. Está errado. É uma agressão ao corpo do animal. Antes de ser uma marca no couro, é uma agressão à pele do animal. Com certeza é. Não tem como negar. E aqui tem um detalhe importante. A gente fez um estudo sobre isso. É impossível, inviável, na prática, pensar em fazer anestesia para a marcação a fogo. Imagina você aplicando quatro, cinco dígitos, ter que anestesiar o animal, esperar essa anestesia fazer efeito. O trabalho, eu acho que o sofrimento, o estresse para o animal ia ser maior do que a própria marca em si. Então, aí surge o conceito de um bem-estar. Muita gente traduz o One Welfare por bem-estar único. Não é uma boa tradução. A palavra único não representa o conceito. O conceito, como está aqui caracterizado, reconhece as interconexões entre o bem-estar animal, o bem-estar humano e o meio ambiente. Então, segundo a Rebeca Garcia, que é da Espanha, que foi a idealizadora desse conceito, a adoção desse conceito pode ajudar, eu acredito nisso seriamente, a reduzir o sofrimento humano, garantir segurança alimentar, melhorar a produtividade no setor agropecuário por meio de uma melhor compreensão do valor dos altos padrões de bem-estar animal. Essa melhor compreensão pode trazer benefícios práticos, concretos, direto, com melhor desempenho e redução de perdas, principalmente com foco na redução de perdas, mas também tem um componente importante na imagem da cadeia ou das cadeias. de todas as cadeias produtivas da pecuária. Como vocês estão vendo nesse guarda-chuva, que é o emblema que eles usam para caracterizar o conceito de um bem-estar, ele envolve o bem-estar animal, mas também o bem-estar humano e a conservação do ambiente, com elementos relacionados a questões socioeconômicas, sustentabilidade, pobreza e suporte a comunidades locais, com todos os dobramentos que isso pode trazer, que eu não vou entrar em detalhe, que estão listados com palavras, com letras menores nesse guarda-chuva abaixo. Então, aqui já fica uma primeira abordagem da questão da importância do bem-estar animal se você está planejando ou está implementando estratégias para uma produção sustentável. Não dá para desenvolver um plano de produção pecuária sustentável sem levar em conta o bem-estar animal. Mas, afinal, o que é desenvolvimento sustentável? A gente tem que deixar as coisas bem claras. Segundo essa Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual de hoje garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Ou seja, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Que recursos são esses? Todos esses recursos naturais, a própria terra, o solo, a água, tudo que ela pode prover, as condições que ela pode prover, minerais, enfim, a gente pode chegar num nível de detalhamento que quiser nessa análise aí. E, obviamente, garantir equilíbrio nessas condições ambientais, sociais e econômicas. Mas, se a gente for levar em conta a realidade da pecuária do Brasil, da produção pecuária do Brasil, como é que eu defino o que é sustentável? Ou, talvez, o que não é sustentável? Essa reflexão surgiu num debate que houve em São Paulo no ano passado, ou retrasado, já não me lembro mais, depois de 60 dias de quarentena, já estou, não sei nem que dia é hoje, não é fácil responder o que é sustentável. Essa foi uma pergunta que foi formulada para a doutora Temple Grandin. Perguntaram para ela o que é sustentável na produção pecuária. Ela falou, não é fácil dizer o que é sustentável, mas é fácil dizer o que não é sustentável. Então, esgotar os recursos naturais, por exemplo, tem regiões do estado de Tocantins e outras regiões do país também que nós não cuidamos das nossas nascentes. E eu conheço regiões lá, por exemplo, próximo à Araguaína, que as fazendas estão perdendo esse recurso fundamental que é a água. Um exemplo muito interessante que foi implementado pelo senhor Empaminon das Andrade na fazenda Vale do Boa e foi de recuperação das nascentes, recuperação da água. Investiu muito, porque ele viu que se ele não fizesse isso, a perda desse recurso ia inviabilizar o negócio dele. Ou seja, ele não ia ter uma fazenda no futuro, ele não ia ter uma produção pecuária naquela área no futuro. Então, esse é o ponto que nós temos. Será que é sustentável a gente continuar marcando os animais a fogo como nós fazemos hoje e fazíamos há 500 ou mil anos atrás? Eu acho que a sociedade mudou e ela está cobrando uma outra postura. Então, essa é uma questão, a questão da água lá é uma questão prática, concreta. Essa questão da marca fogo é uma questão que envolve uma decisão ética e por decisões éticas as pessoas podem parar de consumir esse ou aquele produto ou dar preferência para um outro por não concordar com a forma com que o sistema de produção ou as ações dentro desse sistema de produção são conduzidas. Então, está aí, o tripé da sustentabilidade. Ambiente natural, comunidade preservado, comunidade saudável, vitalidade econômica e o bem-estar como uma preocupação ética que eu acabei de caracterizar. Não vou aceitar maus tratos. Aliás, maus tratos com os animais penalizados no Código Civil. Então, você responde um processo, crime, pode ir para a cadeia, certo? Dependendo se caracterizar que você teve uma atitude, um ato cruel em relação ao animal. Então, a preocupação ética é importante. Às vezes, ela ganha essa força legal de estar caracterizada em uma lei. Mas, não é só isso. É mais do que isso. O bem-estar, como eu falei no início, é um elemento central da sustentabilidade. E eu vou tentar, através de exemplo, mostrar para vocês qual é a interação, a relação que ele tem com a questão do ambiente natural, das comunidades saudáveis e da vitalidade econômica. Alguns exemplos, eu consigo caracterizar maiores perdas ou ganhos em um ou outro desse tripé. Mas, tem exemplos também que envolvem os três, ao mesmo tempo, uma relação direta com o bem-estar animal de uma forma muito complexa, recíproca. O bem-estar influencia na vitalidade econômica, a vitalidade econômica também, por sua vez, influencia no bem-estar animal, que acaba tendo um impacto na comunidade que vive e trabalha nessa fazenda ou que vive e trabalha na região onde essa unidade de produção está localizada. Aí, a gente sempre cai numa discussão que, no meu modo de ver, não leva a lugar nenhum. Falando de intensificação ou os animais soltos são mais felizes, o animal... Não, não, absolutamente. essa generalização não leva mesmo a lugar nenhum, porque eu posso ter animais passando por problemas muito sérios e o ambiente sendo degradado em sistemas de produção extensivo como caracterizados nessas fotos de cima aí, certo? Como posso ter problemas sérios, tão sérios ou mais sérios que os de cima quando eu estou trabalhando com sistemas intensivos como caracterizados nas duas fotos abaixo? Então, o problema não é o sistema de produção, é a forma com que nós conduzimos essa produção. E aí, quando eu falo a forma com que conduzimos a produção, eu estou me referindo também a... Estou me referindo a tudo. Estou me referindo a nutrição, estou me referindo ao ambiente, estou me referindo ao que inclui o manejo, estou me referindo à saúde do animal, estou me referindo a todos os elementos que compõem essa unidade de produção e que são importantes de serem levados em conta. Então, está aí, o desafio da produção animal sustentável é, sem sombra de dúvida, a promoção do bem-estar dos animais. Esse é um dos nossos grandes desafios. Eu sei que existem outros, mas não vou ignorar esse por ter outros desafios. Normalmente, os desafios que a gente tem são interligados. Se eu tenho um problema nutricional, ele acaba afetando o bem-estar animal. Se eu tenho um problema de saúde, ele acaba afetando o bem-estar animal. Se eu tenho um problema de ambiente, a mesma coisa e assim por diante. Então, aqui, exemplos concretos relacionados à questão da vitalidade econômica e à promoção do bem-estar animal. Vocês estão vendo uma série de fotos que caracterizam perdas por morte de animais ou porque os animais ficaram feridos ou ficaram doentes ou fracos. ou perdas de produto em termos de qualidade ou quantidade. Aí tem essa última foto da marca fogo queimando um couro. Isso foi de uma campanha do CICB há muitos anos atrás, mas tem uma estimativa que o Brasil perde mais de um bilhão de dólares por ano por desclassificação de couro e 20% disso está associado a cicatrizes deixadas por marca fogo ou por insetos berne principalmente. Mas é um volume absurdo. A gente tem uma previsão também de perdas por hematomas de carne por hematoma enorme. Mortalidade de bezerro às vezes a gente chega em algumas fazendas e o pessoal fala tem muita gente que não sabe nem quanto é mas às vezes fala 10% e acha que isso é normal. E também tem gente que fala que a mortalidade ideal é 3% ou 5%. Não pode ser ideal. Porque se não morrer nenhum se for ideal você vai ter que matar. Então é aceitável razoável mortalidade ideal é zero. Zero. E aqui um resultado de como isso pode ser melhorado com a adoção de boas práticas de bem-estar animal. Isso aqui é resultado de um trabalho de dois anos num programa Garantia de Origem no Mato Grosso do Sul junto com a Associação do Navílio Precoce que continua com esse projeto até os dias de hoje mostrando que eles tinham uma desclassificação de carcaças que nesse programa Garantia de Origem pagava um preço mais alto mas tinha regras e uma das regras ela não podia ter nenhum hematoma grave e eles tinham desclassificações de carcaças da ordem de 20%. Você entregava 100 boi e 20 não servia não recebia o valor que tinha sido assinado no contrato porque não cumpria as regras do contrato. Então foi iniciado um projeto com treinamento orientação adaptação de instalações enfim 120 produtores caminhoneiros também os transportadores e uma planta frigorífica teve envolvido nisso e esse valor caiu depois de praticamente um ano um pouco menos de um ano de 20% para um pouco mais de 1%. O mérito disso é de todas as pessoas que se envolveram nesse projeto e que decidiram fazer nós vamos fazer nós vamos melhorar esses manejos para reduzir o problema e de fato conseguiram está aí uma prova de sucesso então aqui eu estou mostrando melhorou o bem-estar dos animais? Claro que melhorou reduziu hematomas como esse que vocês estão vendo na foto aí que causa muita dor além da perda de carne e nesse caso é que causava também a desclassificação da carcaça então nós estamos dando uma condição melhor os animais estão sendo menos agredidos menos estressados uma condição melhor de vida para os animais consequentemente uma condição melhor de produtos que estavam sendo ofertados e valorização disso com uma melhor rentabilidade melhor vitalidade econômica para o negócio aqui um outro exemplo com a cadeia produtiva da bovinocultura leiteira mesma coisa na bovinocultura leiteira a mortalidade de bezerro é ainda mais assustadora tem fazendas lamentavelmente tem que falar esse número que passa de 20 25% a morte de bezerro isso porque o umbigo não é bem tratado porque o aleitamento não é bem feito enfim tem uma série de motivos que não dá para entrar para discutir mas a gente tem problemas com estresse por calor problema com mastite problema com casco tem uma série de problemas eu trouxe só um exemplo para mostrar também como melhorar a vida dos bezerros melhora o negócio isso aqui foi uma fazenda aqui no estado de São Paulo em Itaiaçu fazenda germânia foi feito um levantamento dos dados da fazenda um ano antes deles assumirem as boas práticas de manejo ou de bem-estar animal a mortalidade ali nascia 20 bezerros por mês aproximadamente na média e morria quase 5 olha o tamanho dessa perda e também tinha mais de 35% dos animais recebendo tratamentos com antibiótico por mês durante esse período intermediário que tem o T representado aí no gráfico é um período de transição quando a equipe estava sendo treinada foram só 4 meses esse número já reduziu para menos de 2 certo 1.67 e os tratamentos com antibiótico também praticamente caíram pela metade e no período seguinte que é quando essas práticas já estavam faziam parte da rotina da fazenda esse número continuou baixo caiu praticamente 1,5 ao número de bezerros mortos que para mim ainda é alto certo nós estamos falando em torno aqui de 8% 7,5 8% é alto dá para trabalhar melhor dá para melhorar isso e o uso de antibiótico também reduziu expressivamente aqui tem duas vantagens não sei se vocês conseguem ver a primeira é o benefício ele tinha mais bezerros no final de cada ciclo produtivo lá mas o segundo a gente é muito criticado pelo uso de antibióticos e reduzir 50% no uso é algo que precisa ser propagado é algo que precisa ser divulgado e mostrar que tem gente trabalhando se esforçando para reduzir ainda mais do que isso que está mostrado no gráfico a mesma coisa acontece com as cadeias produtivas da suinocultura e da avicultura a pressão hoje nessas cadeias a maior pressão por conta das organizações de proteção animal é pela abolição das gaiolas de gestação e pela abolição das gaiolas de postura então já existe muitas iniciativas nesse sentido algumas super bem sucedidas outras nem tanto tudo é uma questão de planejamento e também de implementação da forma correta tudo tem que ser bem feito como eu falei antes não é o sistema que define se o animal vai estar bem ou não é como você conduz esse sistema embora esses sistemas em gaiolas sejam muito restritivos e por isso são tão criticados certo e o mais importante cresce a cada dia esse reconhecimento dos animais como seres sencientes e eu tirei essa frase ela devia estar entre aspas porque eu estou aqui fazendo quase um plágio do filósofo Peter Singer ele não usou exatamente essas palavras mas traduzir de uma forma livre ele acha que a gente não tem que tratar bem os animais porque vai reduzir os hematomas ou porque vai melhorar a qualidade da carne a gente tem que tratar bem os animais simplesmente porque isso é bom isso eu acho que deveria ser suficiente para orientar qualquer ação de promoção do bem-estar animal é lógico que tudo que tem custo precisa ser analisado com cuidado e as implementações feitas com cautela mas a maior parte das ações que envolvem a promoção do bem-estar animal não tem um custo expressivo às vezes não tem custo nenhum então vamos lá vamos tentar fazer uma associação usando cada cadeia produtiva no caso aqui o bem-estar das aves coloquei aqui aves de postura e também de corte frangos e as fotos embaixo representam as situações mais críticas aquelas que são mais criticadas quer dizer a debicagem o abate de pintinhos machos nos incubatórios as gaiolas de postura e a apanha de frango como ações que precisam ser repensadas que nós precisamos rever e como é que essas ações colocam além do bem-estar o ambiente natural em risco resulta em perda econômica ou também coloca as comunidades saudáveis em risco quero deixar claro como está destacado aí que uma das críticas importantes na produção avícola também é o uso não terapêutico no caso dos antibióticos então isso é algo também que precisa ser analisado com cuidado mesma coisa com os suínos é a mesma análise e embaixo você tem fotos que representam o corte dos dentes a castração o corte da cauda o transporte e o alojamento das porcas em gaiolas que também são objeto de muitas críticas novamente no caso da suinocultura a questão do antibiótico tem um papel relevante o uso não terapêutico de antibiótico quando eu vou partir para bovinocultura de corte a questão ambiental chama muita atenção principalmente com relação ao desmatamento para formação de pastagens e o bovino entra como um vilão nessa história talvez de uma forma até que não seja injusta no caso ele pode até ser vítima dessa situação quando ele é colocado em condições péssimas mas toda a prática de criação e os impactos que ela tem no ambiente como essa foto aí de baixo com a poeira de um confinamento precisa ser analisada com cuidado precisa imaginar que impacto isso pode ter na saúde das pessoas que trabalham aí ou mesmo qual o risco que esses vaqueiros têm quando trabalham da forma que essa foto aí abaixo do lado direito também está mostrando agora a foto de cima da direita essa vaca morta aí por uma seca não é no nordeste e nem numa região que costuma ter muita seca isso é rondônia isso é vale do rio madeira nós estamos falando de região amazônica então essa perda econômica precisa também de uma reflexão do que qual o impacto que as nossas ações ao longo dos anos aí tem causado no ambiente o que que eu não estou aqui tentando defender a tese do aquecimento global em função de ações humanas não estou tentando fazer nada disso eu até acho que essas críticas são importantes para a gente parar para pensar se não tivesse crítica nenhuma talvez a gente tem que parar para pensar o que que eu estou fazendo por que que eu estou fazendo qual é a forma certa de fazer e aí eu retomo o exemplo do seu Epaminondas lá em Araguaína que viu que o negócio dele estava correndo o risco de desaparecer por conta de perda de um recurso importante que era a água ele tomou as providências para não deixar isso acontecer e com sucesso então o projeto dele foi um sucesso ele conseguiu resgatar todas as fontes de água que já existiam na fazenda algumas que já tinham até desaparecido no caso dos bovinos leiteiros a mesma coisa mas aqui cabe uma reflexão interessante que muita gente não cuida que é essa questão dos períodos de carência depois da aplicação de medicamentos por isso que eu pus esse slogan aí do pessoal das cooperativas de usou o antibiótico descarte o leite nem sempre isso é feito com a seriedade que devia e a gente acaba colocando as pessoas os nossos consumidores ou colocando as comunidades que são consumidoras do nosso produto em risco por conta dessa falta de cuidado e obviamente você usou antibiótico e o animal não estava bem ele estava com algum problema de saúde ele estava com algum problema de saúde também talvez porque não tinha um bom manejo não tinha uma boa nutrição algum elemento óbvio sempre vai ter um animal doente mas não pode ter todos doentes isso teria uma falha no seu sistema de produção então tem que entender essa relação entre essas coisas todas aí para amadurecer estratégias para evitar isso nós trabalhamos nós trabalhamos sempre com a análise do bem-estar animal usando esse modelo dos cinco domínios do bem-estar ele de certa forma veio para substituir aquele conceito das cinco liberdades que tem um problema muito sério as cinco liberdades que é levantada em uma bandeira levantada por muitas organizações de proteção animal elas são taxativas determinísticas elas dizem assim o animal não tem que estar livre de medo como assim eu não consigo controlar meu próprio medo como eu vou assumir a responsabilidade com alguém de que eu vou garantir que os animais sobre os meus cuidados estão livres de medo além disso será que ter medo é sempre ruim na verdade o medo é uma sensação desprazerosa é verdade mas ele tem valor adaptativo ele te protege quando você tem medo você evita situações que pode te colocar em perigo a mesma coisa com a dor quando você sente dor você evita fazer um esforço no teu membro se você está com a dor numa perna por exemplo você evita pôr peso nessa perna os animais fazem a mesma coisa que poderiam agravar ainda mais o ferimento então essas cinco liberdades foram a partir de 2015 um pouco antes começaram a ser criticadas embora essa ideia do professor David Mellor que propôs esse modelo é de 1994 ela só ganhou força em 2015 principalmente a partir de 2016 quando a própria OIE assumiu esse modelo como um elemento chave na análise do bem-estar dos animais e a gente sai dessa armadilha de assumir compromissos que não pode cumprir certo o modelo dos cinco domínios tem como referência uma vida que vale a pena ser vivida o que quer dizer isso em poucas palavras paraíso não existe ninguém vai estar em boas condições de bem-estar o tempo todo nem os animais nem nós mesmos certo então mas eu espero que na média esteja bom então uma vida que vale a pena ser vivida vai ter um dia que eu vou sentir um pouco de fome vai ter um dia que eu vou estar um pouco estressado pelo calor lógico que vai mas na média a minha condição de vida é boa é isso que a gente espera oferecer para os nossos animais então a combinação desses cinco domínios quatro físicos nutrição ambiente saúde comportamento e um que é o mental vai definir o status de bem-estar dos animais é importante lembrar que todos eles todos esses domínios aí estão integrados né eles são eles são diretamente um tem efeito sobre o outro então tem uma relação de efeitos recíprocos e muito complexos por isso que é muito legal trabalhar com isso certo então vamos ver alguns exemplos de como eu posso aplicar esse conceito na avaliação de problemas de bem-estar eu peguei aqui eu parto de um problema certo falhas no manejo de apanha de frango tá quais as consequências disso sofrimento para o animal desperdício de alimento porque uma asa quebrada não vai poder ser vendido como asa vai ter que ter um outro destino isso resulta em perda econômica espalha a mensagem errada de que é é assim tem que ser feito todo mundo fez assim então o errado se torna normal quais as implicações para o animal primeiro é um desafio ambiental é uma falha de manejo causa ferimentos então tem um efeito direto na saúde e obviamente deixa o animal com medo debilitado e com dor eu posso se esse animal não for abatido imediatamente se ele ficar na granja ferido assim ele pode ter um agravamento de problemas de saúde né então eu posso ter outros desdobramentos depende da situação que a gente estiver trabalhando esse é um exemplo simples o caso dos suínos eu estou usando aqui um exemplo de resultado de pesquisa do doutor Osmar Dallacosta da Embrapa lá de Concórdia foi publicado em 2009 onde ele acompanhou as porcentagens com lesão de pele em suínos na granja antes do embarque quando os animais ainda estavam na baia durante o embarque logo na entrada do caminhão no desembarque quando eles estavam saindo do caminhão e um momento antes dele entrar no restrainer que leva lá para o atordoamento elétrico o que ele viu um aumento progressivo na granja tinha aproximadamente 54% dos animais com alguma lesão de pele um arranhão uma mordida alguma coisa assim eu não vou entrar em detalhe mas antes do abate esse número foi para 96% praticamente e as implicações disso quando a lesão é mais grave são hematomas ossos quebrados e se o estresse for muito intenso pode resultar nesses problemas de qualidade de carne com a carne PSE e também carne DFD novamente pessoal é um problema ambiental que afeta a saúde do animal o estado mental dele ou seja sofrimento desperdício de alimento perda econômica e também essa mensagem que está errada o errado não pode ser considerado normal não é normal não posso chegar lá e falar assim 95% 96% dos suínos chegaram aqui todos machucados e aceitar isso como normal não pelo amor de Deus eu tenho que fazer alguma coisa para diminuir esse número aqui um exemplo com as vacas leiteiras uma situação também típica do nosso país o desafio é alta temperatura então estresse por calor esse aqui é um esquema mais complexo está vendo primeiro ele altera o comportamento da vaca ela vai reduzir a ingestão de alimento para diminuir a produção de calor interna segundo as pesquisas essa redução da ingestão de alimento também provoca alterações nutricionais no processo de digestão há uma baixa eficiência no uso de nutrientes tem um estudo feito na na universidade na Escócia na escola agrícola da Escócia na Universidade de Edimburgo mas é em Edimburgo que esses animais que estão sobre essa condição de estresse produzem mais gases de efeito estúdio por unidade de alimento ingerido consequentemente pode causar também problemas na saúde e no estado mental dos animais tem um microfone aberto aí eu estou quase terminando e aí temos o exemplo com um movimento forte o desafio aqui é confinamento com alta densidade com pouco espaço alterando o comportamento mudando o próprio ambiente porque quando eu tenho um ambiente com alta densidade eu começo a ter maior acúmulo de lama barro e poeira no período da seca lama e barro barro e fezes na época da chuva isso resulta também em problemas nutricionais tem dados do NRC enquanto isso muda a ingestão dos bovinos você tem que refazer o balançamento da dieta e obviamente afeta a saúde os problemas respiratórios por exemplo tem muita relação com essa questão da poeira no ambiente ou de gases também tóxicos como amônia no local no ambiente do confinamento aqui as interações com perdas econômicas com ambiente natural e risco e com comunidade saudável em risco todas as três se materializam nesse exemplo eu não preciso falar porque o esquema que está aí já traz essa informação e as fotos ajudam nisso então nós temos impacto negativo em unidade de produção mal conduzida com humanos e animais com mais problemas de saúde degradação de recurso natural baixo rendimento e obviamente onde tem baixo rendimento maior risco de ter pobreza certo como está mais bem caracterizado nesse slide aqui certo para finalizar eu quero apresentar um projeto que a gente iniciou agora que tem esse slogan uma nova marca para a pecuária brasileira nosso objetivo com esse projeto é convencer os produtores a reduzir ou até eliminar a marca fogo a gente começa com esse argumento dos efeitos negativos que a marca fogo tem o bem estar dos animais tem sobre a qualidade do couro a nutrição afeta a qualidade do couro tem dados sobre isso o animal subnutrido tem couro mais fino o ambiente por conta de ferimentos a saúde física em relação aos parasitas e o comportamento como caracterizado nessa foto o animal tem maior risco de se machucar além do que a gente está passando uma mensagem muito negativa do ponto de vista ético a gente está induzindo os animais a sofrimento medo e desconforto com essa ação nós temos uma lei que orienta onde a marca deve ser feita não é seguida só que essa lei nunca pensou no bem-estar do animal é de 1965 naquela época poucas pessoas pensavam nisso então o objetivo da lei foi evitar danos ao couro reduzir o prejuízo econômico ao couro mas a nossa proposta é para quê para quê se hoje existem tecnologias de identificação eficientes e que podem ser usadas sem agredir os animais tem muita discussão sobre o lugar certo de aplicar mas a pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem é certo aplicar a marca-foga no lugar correto então a lei aí fala para aplicar na face do animal é certo aí tem um uma campanha do Pita do Pita que é falando que as vacas são brutalizadas e marcadas com com ferro quente no couro que vai ser usado para assentos de carro então não marco no dorso não marco na anca mas marco na face e aqui é um um Farms Magazine uma revista de fazendeiros dos Estados Unidos falando de como tem que ser colocada a marca mas também é certo aplicar a marca da maneira correta aí tem a foto que eles mesmos colocam está muito bem marcado mas o lugar já danificou o couro e o animal consequentemente sofreu nós tivemos então começamos esse projeto sem marca fogo na agropecuária Orvalho das Flores a propriedade da Carmen Pérez já há quatro anos e hoje ela só faz a marcação da brucelosa nas fêmeas porque é obrigatório mas a gente está batalhando antigamente eram dois dígitos o V mais o último dígito do ano e já com essas ações reduziram para um dígito mas a gente acha que nada disso é necessário a gente está usando uma tecnologia ultrapassada pessoal esse é o o desenho que eu gostaria de ver nossa preocupação com o bem-estar animal alinhada com a preservação dos recursos naturais com a manutenção de comunidades saudáveis assegurando vitalidade econômica para o negócio e o foco também na imagem então essa preocupação ética é melhorar a imagem das cadeias produtivas alinhadas todas as ações alinhadas com esses objetivos do milênio esses 17 objetivos do milênio que foram propostos pela organização das nações unidas então promoção do bem-estar animal em busca de uma pecuária sustentável exige ambiente natural preservado comunidades saudáveis vitalidade econômica é assim que nós vamos ter sucesso é nossa responsabilidade pelo futuro da produção animal muito obrigado estou aberto para as perguntas uma pessoa pergunta se a marcação na cara da vacinação de brucellose é obrigatória ou opcional a marcação na vacinação da brucellose é obrigatória mas tem um um artigo dentro da normativa não sei se é uma instrução normativa uma portaria do ministério que diz que há a possibilidade de de substituir por outra forma de identificação até hoje o único lugar que eu soube que conseguiu essa mudança foi no Rio Grande do Sul por uma iniciativa da Secretaria da Agricultura de lá que conseguiu a autorização do ministério para usar uma tatuagem em lugar da marca fogo na face dos animais eu do meu lado eu acho que isso também não deveria ser necessário afinal de contas tem que ter um veterinário responsável que assina pela compra da vacina que assina pela aplicação da vacina então ou você confia nesse profissional ou não faz muito sentido ou mesmo porque eu posso pôr a marca e não vacinar então é algo que eu acho que poderia ser mudado muito facilmente ou não por esse caminho que o pessoal do Rio Grande do Sul adotou que é uma alternativa também mas aí tem que pedir para o ministério e eles têm que autorizar tem uma burocracia envolvida doutor a Célia Aparecida pergunta se o senhor tem estimativa de perdas econômicas de tantos maus tratos olha essas estimativas elas são vamos dizer adequadas para análise de caso a caso então eu posso chegar numa fazenda por exemplo e fazer um diagnóstico de mortalidade um diagnóstico de falhas de gestação diagnóstico de perdas de gestação por aborto absorção posso fazer como algumas fazendas fazem nós começamos um trabalho no ano 2000 na fazenda São Marcelo eles mediam todos pegavam recolhiam todo o abscesso abscesso vacinal e também hematomas da carcasa e pesavam e sabiam quanto eles estavam perdendo no fim do ano então isso tem que ser feito caso a caso o exemplo que eu mostrei daquela fazenda leiteira é um bom exemplo disso ele sabia ele anotava tudo sempre anotou tudo então ele sabia o quanto ele perdia e a gente conseguiu mostrar as vantagens que teve a adoção das boas práticas com a redução das perdas em termos gerais assim só para você pensar em termos Brasil um abate de 40 milhões de cabeças de bovino por ano nós estamos perdendo cada dois animais um tem um hematoma e esse hematoma vai então estou falando de 20 milhões mais com hematoma que vai pesar meio quilo nós estamos falando de 10 milhões de quilos de carne 10 milhões de quilos de carne por ano jogado fora por hematoma na carcaça é óbvio tem fazenda que tem muito mais tem fazenda que tem muito menos então aí a análise tem que ser caso a caso para a pessoa poder buscar a solução para o problema que ela tem na propriedade dele certo aqui uma outra pessoa a Nádia pergunta também sobre a questão de marcar para a brucellose e as associações de criadores como ficam as associações de criadores é um processo também que faz parte nós já tivemos uma reunião com o pessoal da BCZ houve uma reunião com o pessoal da Senepal no caso da Senepal eles iam pôr o registro provisório na face e foi uma mudança eu acho que importante eles tiraram da face a face é uma parte do corpo mais sensível tem mais receptores nossos receptores tem alguns exemplos do exterior muito interessantes a associação do canadense dos criadores de angus adotou já há algum tempo identificação eletrônica combinada com tatuagem para o registro genealógico dos animais puros da raça angus lá do Canadá eu acho que é uma questão de tempo é um processo sabe é uma mudança que ela não vai ser rápida e a gente sabe disso mas ela vem para ficar tenho certeza disso a gente já tem muitas manifestações aí de apoio de pessoas que querem aderir a essa essa campanha certo doutora a Natália tinha perguntado também se o brinco pode ser uma opção o brinco é uma opção tanto o eletrônico quanto o visual aí depende do tamanho do seu negócio do controle que você quer ter mas é importante falar que tem que trabalhar da forma correta a gente encontra muito brinco mal colocado a gente tem alguns estudos já feitos há algum tempo esse ano a gente fez um estudo de acompanhamento de oito meses tentando identificar por que que cai quais os riscos que tem então depois se alguém quiser saber mais detalhes porque eu teria que falar uma hora inteira só sobre isso eu pode entrar em contato comigo que eu passo as informações mas onde as coisas estão sendo feitas de acordo usando produto de boa qualidade de maneira bem feita nós temos 98% de retenção o que que significa isso de cada 100 brincos que eu coloquei depois de um ano 98% ainda estava nos animais não caiu não perdeu não aconteceu nada que resultasse na perda de identificação do animal mas de qualquer forma nós recomendamos manter a tatuagem como uma garantia se houver um acidente alguma coisa o pessoal fala de roubo por exemplo pode tirar o brinco mas ele não vai ter como tirar a tatuagem então ela substitui essa identificação até de propriedade que a lei permite isso a marca de propriedade pode ser colocada também na tatuagem a Eloísa doutor pergunta se o senhor conhece algum estudo ou alguma fazenda que tem aumento de produtividade quando as vacas foram manejadas juntas as suas crias não entendi muito bem isso está relacionado com bovino de corte ou leite leite tem trabalhos na Europa o movimento da Europa é mais para atender uma pressão da sociedade lá eles acham eu de certa forma concordo com eles que a manutenção das vacas leiteiras com os bezerros causa uma complicação é verdade causa mas tirar do pé da mãe também causa uma complicação então o que os europeus tem feito gado especializado vaca que dá leite sem bezerro ao pé o desafio nosso aí com os nossos animais cruzados ou com o gir é um pouco mais complexo eles tem o que eles chamam de loose house o que é isso a vaca e bezerro estão soltos o bezerro não vai mamar na vaca mas ele tem contato com ela tem um cercado onde os dois se aproximam ela lambe ele ele lambe ela eles se cheiram mas ele não tem contato com ela e tem outros lugares que depois da ordem eles deixam o bezerro ficar algum tempo com a mãe se eu fizer isso com esse gado que não é especializado eu corro o risco depois da vaca não descer o leite na ausência do bezerro então aí a gente tem esse desafio ainda para ser superado que envolve uma prática de seleção de melhoramento genético como foi feito com essas raças especializadas holandês gérsei guernsey etc há muito tempo atrás então é um trabalho de longo prazo e a gente tem que ir lidando com isso da melhor forma possível mas essa alternativa eu vi inclusive isso vi uma fazenda relativamente grande na Itália os bezerros e as vacas tem contato embora ele não mame na mãe doutor a Letícia ela que primeiro elogiou a palestra do senhor diz que gosta muito do seu trabalho em relação a criação de suínos em sistema intensivo que maneiras além de mutilações podem ser usadas para diminuir o canibalismo nós estamos com um trabalho muito legal de enriquecimento ambiental em sistemas de creche e cria de suínos com resultados muito bons em breve a gente deve estar publicando isso isso está sendo feito em parceria com a com a AgroSeries Pig e existem alternativas que precisam ser vamos dizer melhor divulgadas é um trabalho também de extensão a pesquisa quando ela fica restrita as revistas científicas e o universo acadêmico acaba às vezes não tendo o impacto que poderia ter nas unidades de produção então a intenção disso não é só a pesquisa depois é produzir uns manuais como a gente já faz com bovinos de corte e leite também para os suínos nesse sentido esse trabalho é um trabalho pioneiro do nosso grupo nosso grupo ele tem uma característica de estar mais focado por uma questão pessoal minha de ter uma formação mais na bovinocultura mas agora com a chegada de outras pessoas que tem conhecimento aí na área de suinocultura e na área de agricultura a gente está expandindo um pouco a minha contribuição é mais na parte metodológica analítica crítica também eu critico pra caramba eu pego no pé de todo mundo mas em breve a gente deve ter alguma novidade aí para ajudar os produtores dos suínos também nesse sentido certo doutor Paranhos agora é uma pergunta do César Fabiano ele deu parabéns pela excelente palestra e perguntou se o senhor recomendaria a atualização da resolução do CFMV a 1236 de 2018 que fala do modelo das cinco liberdades o senhor acha que seria recomendado atualizar para o modelo dos cinco domínios para avaliar e compensar passou da hora eu vou falar uma coisa só aqui essa proposta das cinco liberdades foi formulada em 1979 79 pelo Farm Animal Welfare Consul lá no Reino Unido que é um conselho que atua apoiando dando como consultores do parlamento britânico e do ministério da agricultura deles e no ano 2009 olha só 2009 nós estamos em 2020 quase 10 anos 11 anos atrás eles eles mudaram eles lançaram um documento depois se o Fabiano quiser me escreve eu mando tem acesso na internet esse documento reconhecendo que o a ciência do bem-estar animal evoluiu que tem que dar um passo adiante reconhecendo esse novo conceito de uma vida que vale a pena ser vivida que tem como base que usa como elemento de comparação de análise os cinco domínios do bem-estar animal então passou da hora certo fica a sugestão então para o CFMV a Natália Vidotto pergunta é encontrado muita resistência entre os pecuaristas para realizarem a castração dos filhotes com uso de anestésicos eu acho que aí tem uma uma falha de informação o pessoal acha que é caro que é difícil não é nada disso a gente trabalhou com alguns pequenos produtores e também grandes produtores implementou essas práticas na mochação de bezerros leiteiros implementou essas práticas na castração e mochação de cabritos o resultado é excelente com um custo muito baixo e principal mas o mais importante de tudo não basta aplicar anestésico e analgésico a gente tem feito isso sistematicamente e tenho visto também outras pessoas difundir essa prática tem que fazer as coisas da maneira correta tem um estudo feito pela Universidade Federal de Uberlândia não me lembro onde foi publicado agora mostrando as perdas morte de animais animais que ficam doentes com infecções graves por castração feita de qualquer jeito entendeu então o problema é mais sério do que simplesmente a falta de anestésico a gente ainda faz isso na base do canivete sujo que limpa na calça e eu não duvido que tem lugar que ainda põe terra para fechar a ferida aberta ali do canivete certo eu acho que nós encerramos então as perguntas aqui eu gostaria de agradecer em nome do conselho a presença de todos e principalmente a colaboração do senhor tá bem eu fico contente de ter sido do agrado de todos me coloco à disposição de quem participou se tiver alguma pergunta o meu e-mail fácil demais é mateus.paranhos meu nome arroba unesp.br pode escrever eu terei o maior prazer de responder às vezes eu posso também mandar uns cinco trabalhos para ler mando estudar é coisa de professor muito obrigado pela participação de todos e um abraço felicidades e se cuidem